Salve, salve, família Pertestat! Voltamos com o Super Mario Party! Oba, mariotona! Vamos continuar a nossa mariotona? Eu vou de tartaruginha! A Lívia vai de quem? A gente vai com o Hammer Bro, que é novo, né? A gente desbloqueou. Beleza. A gente desbloqueou há pouco tempo, né? Então eu vou de dry bones. Tá. Tugurinha. 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 Ok. O Luigi e a Daisy, ó. Casalzinho. O que vocês estavam fazendo sozinhos aí, hein? Aham, tá sabendo. Tugurinha. Muitos eventos eu mal fosse escolher. Muitos, muitos mesmo. Tem. Muito divertido isso aqui. Mariotona! Vamos lá. Que não tem limite de tempo, Galen. Galen é quem for realmente melhor. Como assim? Galen é quem for realmente melhor. Ah. Eu posso ser péssima nesse menino. Boa sorte. A caveirinha é muito bonitária. É uma graça. Ai. Ai! Tomei uma cacetada. Putz! Tomei duas. Cuidado. Agora eu vou começar a aumentar o tráfego aqui. Aaaah! Foda. Andréu ganhou hoje, né? O Andréu é muito bom nesse negócio. um jogo favorecer aí e aqui segundo o segundo a nossa 618 segue a marotona esse aqui é um difícil super difícil controle é muito difícil a gente faz bater em coisas agora eu bati duas Ai, eu bati também Dino, sai indignada Fala, estou indignada Pior que não, olha a diferença De pontos do Daniel O primeiro minigame é que fez a diferença Tem que pegar a pipoca Tipo do cinema Mas fez tanto tempo Mais tempo ainda Mais ainda Ah, que burra Aê, que beleza Ou eu fiquei em segunda ou em terceira Vamos ver Nossa, olha a diferença Vai seguir tantes De ponto Ah, esse aqui é legal Bruising for a bruising Atenção para correria Lá vai Tem que ter sorte também De pegar o que tiver vazio Não precisa ser aleatório Beleza Ai, caspita Você é a primeira Você pega Vamos correr, Hammerbrois Nossa, que jogo aí Atenção para correria Atenção para correria Atenção para correria E, Marcos Ah, esse ali é boa Eu desaprendi, lembra? Nossa, você conseguiu Foi? Você não foi a primeira Cozinha da última vez? Não A gente desaprendeu Olha lá Vamos fritar nosso bacon Faz muito tempo Verdade Também E cai o filé Nossa, de novo Aí Agora eu fui a primeira Parabéns Nossa Olha que lixo Eu aprendi total isso aqui Olha gente Os talheres Tem um cabo De ovo Bioche Olha mesmo Podiam vender, né? Isso tá ótimo Ai, frita logo Ai, que idiota Nossa, eu tô de castigo aqui, gente Tem que fazer até terminar? Até terminar Futs Eu não consigo, vai fritar Olha, não vira Um movimento delicadinho Che, caveirinha Vai passar o resto da vida Tentando tirar um pedaço de bacon Cobb cru Só um lado Vai Vai Vira Nossa senhora Nossa senhora Que pato E acabou Acho que esse jogo acabou comigo Atenção para os vencedores Vamos ver Ainda deu Que sorte Nossa, pouca diferença Mas olha Vocês viram a diferença? Isso que dá não saber cozinhar Não saber virar um negócio com uma mão só Tava indo super bem Olha, zero Consegui um total de zero pontos Zerei o bagulho Vamos de volta para os minigames Tá E agora a gente faz a outra copa A copa aleatória Eu não sei se ele escolhe Os computadores escolhem pela gente Deve escolher, né? É Vamos descobrir agora Que doideira Não consegui aflitar um negócio Dá uma aflição Mas é uma coisa que provavelmente Eu não conseguiria fazer na vida real Dá um bom, Liz Escolha cinco minigames Lilian, qual que você... Vou deixar a Lilian escolher Não sei Ó, vou fazer uma copa Para eu ir mal Ó Só os que eu vou péssia Deixa eu ver qual Esse aqui eu sei que a Lilian é melhor Esse aqui E esse aqui Pronto Nossa Olha aí, uma copa Feita para eu me lascar Aí ele ganha É Se eu conseguir ganhar essa copa Vai ser uma superação pessoal Incrível na minha vida Mas vira como ele está bom Dozinho comigo? Nossa Eu já vou começar com esse Olha aí Fala se a pessoa não gosta de sofrer Vai, toma Start Tira Vira Vira para eu cair Já caiu Não vale que a minha frigideira não é de teflon Aê Mas fui melhor primeiro Olha, a Lilian se superou Dezenófice Não Fui melhor no primeiro Dezenófice Segundo Melhor na primeira Caramba Essa aqui foi vinte e quatro Olha lá Tá quase Frita Vamos lado Frita maldita Vai Só um lado Frita Olha que droga Aê Talvez eu consegui melhor A gente é muito cobre pior A gente faz esse tipo de jogo Dá uma fome Tá bonito o prato aí Muito Muito bonito Gostaria de experimentar Eu odeio isso aqui Mais do que tudo No planeta Abre a canta Abre a canta E chacoalhe Vamos nessa Caramba Docinhos Olha pra vocês dois. Olha, você tá meio mais rápido. Meu ponto molde. Pronto, acabou a minha vantagem. Olha eu. Olha que droga. Não acredito. Cai, porcaria. Como é que você faz pra cair? Por que tentando deixar o vaso reto? O vidro. Olha. Ah, não acredito, você dá uma boa na frente. E essa porcaria não cai. Nossa, que lixo. Eu fiz quase o mesmo tempo de fritar. Aí. Forte. Isso aqui dá muita aflição. Olha a disparada do Hammer Bro. Preciso. Preciso. Esse aqui é o Daniel que ganha. É que da última vez ele se atrapalhou. Ele não lembrava o que ele tinha que fazer. Mas ele vai ganhar. Start. Ai, Clown. Eu já me atrapalhei aqui. Não apagou nada. Olha só. Olha só. Fiquei sem pesquisa também. Vai ter o recorde, será? Acho que não. New recorde. É. Aê. Essa a gente quase chegou. João. Try harder. Harder. Pedala. Ah, isso foi quando eu andava de bicicletinha. Pedala, Robinho. Não é uma bicicleta, isso na verdade. É um triciclo, né? 3, 2, 1, go! Nossa, nem sei quem chegou na frente. Você. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu preciso que eu guardava. Nossa. É, foi bem equilibrado. Quem que foi? Foi você? É, eu por alguns vilésimos. Bur... 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 Ah, muda de barriga. Esse aqui eu sou véssima. E lá vai. Cuidado com a grana aqui. Nossa, quase cheguei 20 jogos 20 jogos Pronto, olha os resultados Esse aqui não teve jeito É isso é tudo São todos os mini-guerros Vamos dando os teórios Pensou para os ganhadores Aeeeeee Até que não foi tomado Não, foi bem pra caramba Parabéns A taruguinha A gente ficou tanto tempo no desafio da corredeira Que a gente se desaprendou A maior parte dos minigames A gente vai ter que fazer um Vai Muito bem Parabéns minha gente Como eu fui mal Que porcaria Pois é, os dois te derrubaram Derrubaram, é, caí pelo açúcar Gente, o que vocês acharam? Gostaram da maratona? A gente espera que sim Deixa aquela curtidinha Comente, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo, adicione os favoritos Deixando um abração pra vocês e até o próximo vídeo De Super Mario Party É isso aí gente, tchau